A medida de antecipar o horário de votação em uma hora tem o objetivo de evitar filas nas eleições eleitorais. O início será às sete da manhã e não mais às oito. O horário de fechamento das urnas permanece o mesmo às 17 horas. A eleição deste ano seguirá todos os protocolos para evitar a proliferação do novo coronavírus. Inclusive não será realizada a identificação através da biometria para evitar o contágio no leitor da digital. A intenção de acelerar a votação, o TSE acabou por bem tirando a biometria. Então o eleitor vai apresentar a documentação e não vai ter aquela questão de fazer a leitura da digital que além do problema da contaminação também atrasaria a votação. Pelo menos 900 mesários serão necessários nas eleições para prefeito municipal e vereadores em Francisco Beltrão. Para isso a justiça eleitoral já iniciou as convocações. Quem deseja ser um voluntário pode se inscrever através do site tre-pr.jus.br. Até agora cerca de 300 voluntários já se inscreveram em Beltrão. A principal vantagem que os mesários acabam se voluntariando aí é a questão do dobro de dias de folga. Então quem trabalhar nas eleições ganha o dobro de dias de folga. Tem a questão também de concurso público no qual há isenção de pagamentos e taxas. Vantagem no sentido da questão de horas extracurriculares nas faculdades e assim por diante. O fórum de Francisco Beltrão também é responsável por Enéas Marques e Manfrinópolis. A expectativa é de que no máximo em até uma hora após o fechamento das sessões o resultado final já seja divulgado com prefeito e vereadores eleitos.